Eu acho que é isso que é muito da hora de NFTs, né? E na verdade, não só de NFTs, mas de Web3. Então, de novo, tudo é comunidade. Hoje, cara, pouca gente fala sobre isso, de você gerar valor ou enxergar valor nisso. A maioria de quem produz conteúdo fala sobre quantos por cento você vai conseguir fazer comprando esse token ou não sei o quê. Cara, não. Pouca gente, cara, igual você falou, né, Bruno, de você ver a narrativa, pouca gente enxerga narrativas de sucesso ou o que vai fazer com que o Bitcoin realmente exploda lá na frente, o Ethereum exploda lá na frente. Então, é isso que falta das pessoas. E acho que hoje tem alguns brasileiros que estão nessa pegada de ensino que eu respeito muito, cara, de NFTs, cara, tem vários. Inclusive, o jogador que manja muito, o Max, o Enzo. Cara, tem vários. A gente tem uma comunidade hoje que está ali focado em ensino, né? É focado em ensinar as pessoas a enxergar valor. É isso que eu quero, cara. Não quero que você compre uma imagem só porque eu acho que isso aqui vai fazer 10x daqui a três meses. Pô, é legal fazer 10x? É uma delícia. Mas, ao mesmo tempo, se você não enxerga valor, do que adianta você entrar nesse mercado? Senão você vai ser um mão de alface e vai sair quando o negócio começar a azedar. Então, acho que enxergar valor... Você vai perder os múltiplos x que você conquistou, que é o que aconteceu com muita gente, muitas vezes em cripto, de uma forma geral. Perfeito. Os caras que abandonaram o mercado depois do FUD, não, mas do ciclo que acabou em 2018. Cara, se você largou naquele momento, agora você está chorando. Você perdeu todo a Out Season, NFT Season e DeFi Summer que a gente teve agora em 2020 e 2021. Então, pô, não abandona agora. Até amanhã.